Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma Sacada Quântica. Agradecendo aos comentários, às curtidas que vocês têm deixado. Isso é sempre muito importante que a gente vá aprimorando o conteúdo a partir do retorno de vocês. Vamos para a Sacada Quântica de hoje. É o seguinte, o conhecimento precisa estar aliado à ação, senão torna-se apenas volume de informação. Dê valor ao que você conhece, pondo em prática, experimentando, movimente-se, já é hora de dar um novo significado à sua vida. Olha gente, a Sacada de hoje tem a ver exatamente com essa questão cultural que nós temos de ter um modelo de educação extremamente ultrapassado, onde parece que nós somos verdadeiros depósitos de informação descontextualizada da realidade. Então isso faz com que a gente aprenda um monte de coisa para passar no vestibular, muita coisa até dentro da própria universidade que a gente não sabe nem como utilizar isso no dia a dia. E é por isso que muitas pessoas, se você perguntar a maioria das pessoas que você conhece, o que elas estudaram no colegial, o que elas estudaram no ginásio, o que elas estudaram no... Enfim, até mesmo na própria faculdade, a maioria das pessoas nem lembra de nada daquilo que aprendeu. Porque o conhecimento não foi colocado em prática, entendeu? Então é muito comum você encontrar pessoas falando do conhecimento que alguém passou para ele, mas aquela pessoa também não vivenciou aquilo. Estudou nos livros, mas também não fez o dever de casa, que é exatamente vivenciar a sua experiência para falar da experiência própria vivida. Então o que a gente recomenda é... Por exemplo, eu estou trazendo conhecimentos aqui para você, que são conhecimentos com abordagem científica que eu vivencio na minha prática diária. Mas se você começar a falar que eu vivencio isso e simplesmente falar que isso existe porque eu estou dizendo que existe, isso não faz sentido, na verdade. Você não vai saber, na verdade, se isso é o significado disso, porque você não pôs em prática. Então todo o meu trabalho é voltado para que você ponha em prática isso. Vivencie, experie em si. E aí você pode, de repente, dar um depoimento a partir da sua experiência vivida. E cada ser humano é um ser humano único e certamente você vai ter um viés novo até para falar de alguma coisa. Por isso que eu costumo dizer que um bom professor é aquele que os seus alunos costumam superá-lo. Ou seja, porque aprendem tão bem que terminam fazendo melhor do que o professor ensinou. Esse é o objetivo do nosso trabalho e eu espero que você leve para a ação esses conhecimentos para que não fique só na cabeça, tá certo? Sem você saber se isso realmente faz sentido para você. Se gostou, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, assina o nosso canal, compartilhe. E lembre-se de se inscrever também no segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais. Nós estamos trazendo aí conhecimentos de ponta para ajudar você a se prevenir das doenças e se curar de forma natural. Grande abraço, amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Tchau, tchau! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea. E estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir em uma vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, sobretudo saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro. E você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o doutor Laí Ribeiro, o doutor Djalma Marques, com o André Lima, o doutor Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês. E certamente com esses conhecimentos você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.